Neste vídeo, o renomado palestrante e autor de desenvolvimento pessoal Bob Proctor discute a importância de escolher cuidadosamente as pessoas com quem passamos o nosso tempo. Ele explica como as relações influenciam diretamente o nosso pensamento, comportamento e sucesso nas nossas vidas e oferece conselhos práticos sobre como identificar e cercar-se de pessoas certas para alcançar os nossos objetivos. Assista o vídeo até o final, pois ao final deixei para você os três benefícios que você tem em cercar-se das pessoas certas. Rollo May, o distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso chamado A Busca do Homem por Si Mesmo. E nesse livro ele diz, o oposto da coragem da nossa sociedade não é a covardia, é o conformismo. E esse é o problema de hoje, o conformismo. As pessoas estão agindo como todo mundo sem saber porquê, sem saber para onde estão indo. A maioria das pessoas não tem ideia para onde estão indo. Elas realmente não têm. E você não precisa ser um gênio para descobrir isso. Pare e observe a maneira como a maioria das pessoas vivem. Observe a maneira como elas operam. A maneira como falam. A maneira como caminham. A maneira como agem. A maneira como se vestem. Tudo sobre elas é uma indicação de que não há nada além de confusão aqui na mente. Carl Menninger apontou que o meio ambiente é mais importante que a hereditariedade. Você tem que realmente observar o que você está fazendo, com quem você está se misturando. Eu sou muito seletivo com as pessoas que eu passo o tempo. Eu não acho que sou o melhor do que ninguém. De fato, eu sei que não sou o melhor do que ninguém. Eu sei que somos todos iguais. Todos somos descendentes do mesmo estoque. Eu quero dizer, somos... Nós somos todos iguais. Só há uma mente. Mas há muitas pessoas que não entendem. Que elas são iguais a alguém que está indo muito bem. Então, elas não se veem indo muito bem. Eu não quero perder muito tempo com qualquer pessoa que não seja orientada para um objetivo. Eu não quero passar muito tempo com qualquer pessoa que não sabe exatamente para onde está indo. Eu não quero passar tempo com ninguém que está na zona de conforto. Porque eu posso acabar ficando do mesmo jeito. Somos realmente extras em nosso próprio filme. Vemos a estrela, mas não somos a estrela. Você é a estrela do seu filme. Você é a estrela vencedora do prêmio da academia do seu filme. O que Shakespeare disse? A vida inteira é um palco. Realmente é. Agora, algumas pessoas estão agindo como se o espetáculo estivesse acabado. E elas vão ficar sentadas lá até as luzes se apagarem. Você não pode ver o que tem que acontecer. Você tem que confiar. Você tem que agir como a pessoa que você quer se tornar. Agora, você também tem que saber que algumas das pessoas próximas a você vão dizer Você está achando que é o quê? Você está de brincadeira? Bom, pessoas falsas vão debochar de você. Por que você está fazendo isso? Eu experimentei isso quando a minha renda mudou. Alguma das pessoas que eu pensei que eram meus amigos pararam de falar comigo. Claro, você está ganhando esse dinheiro. Mas o que você vai fazer com isso? Bem, eu gostaria de gastá-lo. Minha esposa tem patadas melhores que as minhas. Mas você compra um bom carro novo. E eles dizem, ó, agora você é o bam-bam-bam. E é claro que provavelmente você quer viver em uma bela casa nova. Qual era o problema com a antiga? Não era boa o suficiente para você? Eles vão dizer. Você tem que estar preparado para isso. E você tem que desenvolver força mental. Porque eu vou te dizer que no começo isso dói. Te incomoda. Eles tentam te puxar de volta para onde eles estão. Agora, se você é uma pessoa negativa, em outras palavras, se você está escolhendo ideias negativas, como preocupação, medo e ansiedade, sabe qual é a única coisa que você pode atrair? As pessoas que estão vibrando nesta mesma frequência, você atrairá outras pessoas negativas. A miséria adora a companhia. Só não é um ditado bonito. Pássaros da mesma pena voam juntos. E os pesos pesados, eles são todos atraídos uns pelos outros. Eles vão aos mesmos clubes. Tiram o mesmo tipo de férias. Dirigem os mesmos tipos de carro. Eles moram nos mesmos bairros. Agora, se você não é um deles, como se tornaram um misturo e se com eles? Eles escolham o seu ambiente. Foi exatamente o que eu fiz 27 anos atrás. Eu estava sentado em um bar aqui em Toronto. Foi com isso que eu gastei a maior parte do meu tempo e todo o meu dinheiro. Eu era capaz de pedir emprestado e não devolver. Eu devia muito naquela época. Um dia, eu peguei um copo, olhei para ele. E eu olhei em volta e pensei. Eles são todos vagabundos aqui. Eles eram. Então, eu pensei. Nossa, eu devo ser um vagabundo também. Porque eu estou sempre aqui. Eu sou um deles. Eles são um de mim. Você sabe o que eu disse? Eu coloquei o copo para baixo e disse. Nunca mais voltarei aqui enquanto eu viverei. Nunca mais voltei. Nunca mais. E aqui estão os três benefícios de você cercar-se das pessoas certas. E o primeiro benefício é influência positiva. Quando escolhemos andar com as pessoas que têm valores semelhantes aos nossos e que nos inspiram a sermos melhores, podemos ser influenciados positivamente por elas. Isso pode ajudar a melhorar a nossa perspectiva sobre a vida, aumentar a nossa motivação e fornecer exemplos positivos de comportamento. E o segundo benefício é crescimento pessoal. Andar com pessoas certas pode nos ajudar a crescer como indivíduos. Ao nos cercarmos de pessoas que são mais experientes ou habilidosas do que nós em certas áreas, podemos aprender com suas habilidades e conhecimentos também. Além disso, as pessoas com quem andamos podem nos desafiar a sair da nossa zona de conforto, experimentar coisas novas e crescer em todas as direções. E o terceiro benefício é maior bem-estar emocional. As pessoas com quem andamos podem ter um grande impacto no nosso bem-estar emocional. Quando escolhemos andar com pessoas positivas de apoio, podemos experimentar menos estresse, ansiedade e solidão. Além disso, andar com pessoas que nos tratam com respeito e compaixão pode ajudar a melhorar a nossa autoestima e também a autoconfiança. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, lembre-se de deixar o seu like apoiando esse conteúdo e de se inscrever aqui no canal caso você não for inscrito. Eu me chamo Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo!